Eu trago agora atualizações sobre o crime bárbaro do pai que matou e atiou fogo no corpo da própria filha de apenas 5 anos de idade após ela fazer xixi no chão. O crime que aconteceu na cidade de Monte Santo de Minas e que chocou toda a nossa região. A atual companheira deste homem também foi presa de forma temporária após prestar depoimento à Polícia Civil. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a mulher de 24 anos contou que estava dormindo em casa quando tudo aconteceu. Ela disse que teria sido acordada pelo companheiro que dizia que tinha cometido uma estupidez. Quando ela chegou na sala, ela viu o corpo da menina enrolado em um cobertor e ainda segundo o delegado, ela então teria acompanhado um homem até uma mata na zona rural de Monte Santo de Minas, onde ele atiou fogo e escondeu o corpo da criança com galhos. Após o depoimento, o delegado decidiu pela prisão temporária da mulher pelo crime de participação em homicídio e ela foi levada ao presídio de Guaranésia.